Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes, população que acompanha em casa, vereadores, funcionários, presidente. E quero dizer aqui que eu sou vereador como a vereadora Gabriela, né, estou aqui fiscalizando também. Não estou aqui subindo nesse plenário, nesse púlpito, com a faca nos dentes, mas sim com justiça, com documentos, com provas que, de forma alguma, dá para a gente ouvir calado o pronunciamento da vereadora Gabriela. Desrespeitando os servidores municipais que trabalharam árduo com projetos, com respeito às pessoas deficientes, que conseguiram 3.750.000, mais 1.500.000 de equipamentos, mais 200.000 de custeio mensal, por uma demanda histórica do centro de especializado em reabilitação perto dos centralizados. Respeito às pessoas deficientes. E aí, vereadora, todo respeito, fiscalizar, denunciar, tem que ter responsabilidade. Não pode subir aqui e falar de pessoas, funcionários de carreira, profissionais, falar que eles desviaram verbas, que a denúncia foi confirmada. Nenhum momento a vereadora fala que o Ministério da Saúde, porque é do partido dela, pode errar, pode se antecipar, mandar uma carta pedindo avaliação das próteses, do aparelho auditivo, sem nem ter mandado dinheiro para comprar. E aí, isso aqui não é faca, isso aqui é o extrato do repasse. 178.943, dia 4 do 2 de 2014. 188.669, dia 18 do 2. A carta, o Ministério mandou 31 do 10 para ver como estavam as próteses. E aí, gente, são famílias de bem. Como você acha, essa fiscalização responsável da vereadora, aquela pessoa que está esperando uma prótese, um aparelho auditivo, e saber que a vereadora aqui fala, que quem está lá trabalhando sério, está desviando verba, está fraudando. Você acha que isso faz bem para a sociedade? A pessoa lá com seu pai precisando, e saber, que de forma irresponsável, pequena, mesquinha, passa em verdades, monta aqui um palanque, cheio de foto, é isso que ela fez. A pessoa que está lá, insegura, totalmente agora destabilizada, que a palavra agora forte é destabilização, emocionalmente, esperando lá, na fila, e saber, que uma parlamentar, que é eleita pelo povo, falando de fiscalização, não tem um pingo de responsabilidade. porque tem que ter responsabilidade, tem que ter coerência, porque são vidas, são pessoas, frágeis, fica lá sem uma perna, não é doutor La Pena? O doutor sabe o que é. Numa fila de espera, e aí vem alguém e fala que estão desviando a verba para a prótese dela. Você acha que é bom para o emocional? Acima da fiscalização, não tem princípios, estou fazendo o meu papel. E aquele coitado lá, que está trabalhando, como Luiz Guarlipe, como os outros funcionários, que estão aqui relacionados, como que eles tratam agora a pessoa que vai procurar ele? A pessoa vai lá e fala assim, você está desviando verba para o meu aparelho auditivo? Você acha que é bom para um profissional dedicado ouvir isso? E vejo os servidores batendo palma para isso? Se aconteceu isso, vai acontecer com outros segmentos da prefeitura, com outros funcionários públicos. Fiscalizar não é desrespeitar. E aqui foi um desrespeito total, com os funcionários e com a população que está lá precisando. vim aqui, eu uso o SUS, eu também uso, meu filho vai na creche, e não me dá direito de desrespeitar nenhum funcionário público. Principalmente pessoas de bem que estão lá em casa, esperando do SUS, sim. A sua sobrevida, quem não ouve, tem um aparelho auditivo, e aí falar, e acima da fiscalização é o meu direito, quem sobe aqui tem que ter responsabilidade, porque são vidas. E aí, eu não preciso mostrar porque estão aqui os documentos, porque ela não subiu aqui, não precisa subir com a faca, porque ela não subiu com os documentos comprovando. Eu poderia falar, que o Ministério da Saúde, está querendo fazer uma campanha eleitoral. Não vou falar. Porque ele também pode errar. Como errou. E se tem algum erro aqui, é do Ministério da Saúde. Agora vai pôr, que o Sara não foi lá, porque que mandou a carta, que não sei quem errou, foi eles. Porque é que todo o procedimento foi certo. Desde o edital aqui, protocolado no jornal, está aqui, aqui, está a prova aqui. Deixa eu ver aqui, com calma. Dia 26 de dezembro, foi o edital. Publicado no jornal. Isso aqui é faca no dente? Está aqui, os comprovantes do extrato bancário com as datas. Isso aqui é faca no dente? E aí eu estou vendo, falar que agora, vão vir aqui, que desqualificar ela. Quem desqualificou alguém aqui, foi a vereadora Gabriela Palombo. E tem que aprender a fazer política. Não sei quem está orientando ela. Porque é uma acima da outra. No fato das câmaras, da guarda municipal, mesma coisa, desqualificou 80 guardas municipais. Por erro de um. Porque se estivesse, querendo fiscalizar direito, antes de entregar, via data, hora, e aí ia punir quem errou. Agora, 80 pais de famílias, não podiam sair, nem para comer um lanche. Porque, quem estava fazendo o lanche, falou, você está olhando minha filha também, na câmara? Mesmo que o cara nunca, entrou na sala de monitoramento. Por quê? Porque ela está acima de tudo. Principalmente, acima de desrespeitar as pessoas de bem. Porque vim aqui, falar que a pessoa matou, ah, já condenei a pessoa, porque falaram para mim. Eu não preciso de prova. Eu sou fiscalizadora. Vamos condenar ela, ela matou, porque me falaram, porque me falaram. Falta de responsabilidade. E quem paga? As famílias de bem, os funcionários de bem, as pessoas honestas. E eu não preciso de aplauso, não. Eu preciso ter consciência, de fazer o certo. E o certo, é pedir desculpa a esses funcionários. A todos. Um a um. Tem a grandeza. Mais um minuto, por favor. O senhor tem direito. A grandeza de pedir desculpas. Pedir desculpas a essas famílias, que estão todas abaladas. Desculpa a imprensa, que tirou aqui todo mundo das suas atividades, por uma denúncia sem fundamento nenhum. E estava há dois meses investigando. Não teve a capacidade de falar. É um negócio, um assunto sério. Posso prejudicar pessoas. Vou conversar com o vereador. Não quer conversar comigo? Converse com outro. Por que está isso? Levantou? É verdade? Vem aqui, dê a selenha. Mas, gente, não dá para aceitar mais isso. Olha, é com tristeza que eu subo aqui hoje. Eu, em nome da população de Araraquara, peço desculpas a essas famílias, essas pessoas. Desculpa a cada um funcionário. E a melhor forma é agradecer pelo seu trabalho, que vocês, muitos querendo desistir, chorando, não desistam. Porque pessoas precisam de você. Obrigado.